Olha o trem passando, olha o trem da putaria Onde acontece muita ousadia Nele tem puta de noite, hoje nele tem puta de dia E tudo acontece, é no meio da ferrovia Olha o trem passando, olha o trem da putaria Onde acontece muita ousadia Nele tem puta de noite, hoje nele tem puta de dia E tudo acontece, é no meio da ferrovia E tudo acontece, é no meio da ferrovia Elas me ligam, falam que tava na estação Disse que tá cansada de andar de busão Eu já tô indo, tô indo te buscar Se vocês liberam a chota, nem precisa nem pagar Eu já tô indo, tô indo te buscar Se vocês liberam a chota, nem precisa nem pagar Eu já tô indo, tô indo te buscar Se vocês liberam a chota, nem precisa nem pagar Eu já tô indo, tô indo te buscar Se vocês liberam a chota, nem precisa nem pagar Olha o trem passando, olha o trem da putaria Onde acontece muita ousadia Nele tem puta de noite, hoje nele tem puta de dia E tudo acontece, é no meio da ferrovia Olha o trem passando, olha o trem da putaria Onde acontece muita ousadia Nele tem puta de noite, hoje nele tem puta de dia E tudo acontece, é no meio da ferrovia E tudo acontece, é no meio da ferrovia Elas me ligam, falam que tava na estação Disse que tá cansada de andar de busão Eu já tô indo, tô indo te buscar Se vocês liberam a chota, nem precisa nem pagar Eu já tô indo, tô indo te buscar Se vocês liberam a chota, nem precisa nem pagar Eu já tô indo, tô indo te buscar Se vocês liberam a chota, nem precisa nem pagar Eu já tô indo, tô indo, tô indo te buscar Se vocês liberam a chota, nem precisa nem pagar Aê, é o vulgo fiote do Youtube Tem que respeitar, vagabundo